olá pessoal estou aqui dentro de uma tr4 ano 2013 câmbio mecânico é câmbio manual pessoal é esse carro aqui na hora que eu ia pisar na embreagem eu sentia o pedal só lá embaixo tá e ele saia bem bem lá embaixo pessoal descobri um defeito aqui que é foi colocado é o cliente comprou o kit de embreagem da look e ele não veio com rolamento tá aí eu usei o próprio rolamento do original do carro só que deve ter algum alguma diferença entre a pressão da mola do embreagem da look porque eu tive que comprar um rolamento ele é um pouco maior vou te mostrar na foto ele é um pouco maior do que eu fiz aqui e agora o carro tá saindo bem na altura boa vou tentar a partir daqui ó ó tá saindo bem agora a gente sente pressão ficou bem bem melhor para manusear embreagem tá o defeito todo era o rolamento tá bom fica a dica